Vou conversar depois, não fui mais um pouco, mas só para resumir o que é que vai ser o nosso trabalho aqui. Podemos, com o vosso contributo, como viram foi muito importante, muito bom, ser espiritual, ser um guerreiro espiritual é ser desalinhado. É evitar sermos apanhados nas teias dos alinhamentos. Porque quanto mais nós alinhamos com determinada causa, com determinada ideal, menos a possibilidade de crescer por nós próprios. Isso é estudado pelo marketing político, é estudado pelos Estados, é estudado pelos governantes, pelos políticos, a forma de enredar. Isto no fundo é estudado até pelos extraterrestres que tomam conta deste planeta e das pessoas que nele vivem. Isto é estudado, isto é matemático, é fácil iludir as pessoas através de redes de manipulação. Então, essas redes de manipulação fazem com que nós, guerreiros espirituais, estejamos mais seguros quando nós estamos alinhados. O que pode parecer, numa primeira visão, uma desvantagem, não estar alinhado. No fundo é uma grande vantagem. Porque o nosso está alinhado permite-nos uma liberdade de ação completamente diferente. Então, o desafio desta meditação é trabalhar esse lado de desalinhamento do guerreiro espiritual. Temos consciência diária quais as armadilhas que nos prendem naquele momento. E sermos fieles sobretudo à nossa alma, àquilo que sentimos realmente e não àquilo que os outros dizem que nós necessitamos. Sabe que o mais fácil para manipular alguém é criar-lhes uma falsa necessidade. Estão a dizer assim, epá, tu ia ser tão feliz que comprasse este perfume. Um ano, ia ser montes de mulheres, de homens à tua volta, tudo. Depois de um bocadinho deste perfume, aquilo criou-me uma falsa necessidade. Então, isto é uma falsa necessidade falsa e fácil de entender. Mas agora vejam esta falsa necessidade, que faças parte deste grupo, não é? Tu ouve, tu és um homem de barba, ou uma mulher de barba, e portanto este grupo é só homens de barba e mulheres de barba, portanto nós somos fortes. Bem, as minhas é que foi, não é de barba. Seja do que for, mas só de barba. E nós sempre dizemos, epá, eu sou um homem de barba, então faço parte daquele grupo, sou potente, sou poderoso, entendo. Isto é uma arma livre. Porque vamos considerar, como eles começaram a olhar para os outros que não têm a barba, como não fazerem parte do meu grupo. Então, onde é que eu vou buscar a minha energia? Aos outros. Num conflito, num ser melhor do que o outro, que eu não uso barba e o outro não uso a entenda. Então, o correio espiritual não precisa disso. O correio espiritual segue o caminho dele. O caminho da naturalidade, o caminho do meio. Vocês têm o livre vídeo. Óbvio. Vamos reforçar então isso. Vamos começar. Fechar os olhos. Pedro, pode sentir isso também. Também pode esperar o teu outro amor de mundo, se quiseres. E vamos trabalhar a respiração. Sentir o universo, a essência do universo. Um movimento de respiração. Relaxar. E vamos imaginar a flutuar. A flutuar numa bola de sabão, que é encerrada pela brisa suave, que nos vai levando até onde for o nosso caminho. E vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 e anda aqui toronco 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 Oh E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.